MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Atenção É o Predador de Notícias Mano Primeira coisa A primeira coisa Se inscreva no canal família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Em todos os grupos de Whatsapp Facebook e Qualquer rede social Eu quero sugerir também uma cena pra vocês Uma coisa simples, uma coisa top Vai na descrição do vídeo Tem lá O link do Instagram do Predador de Notícias O link do Twitter do Predador de Notícias E o link Do Instagram do canal MSTV Então sem mais delongas Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo Kundipayama aparece em um vídeo Nas redes sociais Totalmente debilitado O mesmo já não consegue andar direito E nem consegue ficar em pé Em condições Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora No canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Manega E a família Como eu disse no início do vídeo Você já deve ter visto Vão ter que ver e ouvir de novo É isto mesmo Kundipayama é flagrado no hospital Né Se tratando na verdade E o mesmo Já não consegue Andar direito Não consegue Para sentar Precisa de ajuda E Mano Para caminhar Pior ainda Nós não sabemos o que ele tem Né Pois é Ele é o Kundipayama Pessoal É para vocês verem Que tudo nessa vida Tem um propósito Tudo nessa vida Tem um fim Velho Sabe Já As pessoas que se achavam Intocáveis As pessoas que se achavam Já Os donos da verdade Os donos da 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 bagunça toda Hoje Estão aí Caso ver Nós não estamos felizes por isso Nós não estamos felizes por isso O que nos deixa triste É que essa pessoa está doente Não se trata Acá em Angola Se trata Fora do país Isso é o que nos deixa tristes Estás a ver Já E são mais dias que Já Estavam sempre lá Acreditando Apostando Né Na ditadura de José Eduardo Santos Estás a ver família É mais ou menos isso Até para beber água Até para beber água O Kundipayama Hoje atualmente Precisa de alguém Para ajudar ele É isso mesmo família O Kundipayama Hoje Precisa de alguém Para lhe dar água Na boca Para ele beber Né É para a família É mais ou menos isso Estás a ver E a Esses pessoas Estão vendo aí É mesmo o Kundipayama Ela estava meio Questionando Será que é ele É não é ele É ele Então família Vamos lá ver O próprio Kundipayama Falando Ok família Sem mais Blá 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 Deixa o like Metralha É ele Corre, tem duas Tem duas, corre Quem acompanha ela? Não, o outro moço Ah, quando corre? Não, o outro moço Mentira, minha filha Não, o outro garoto saiu bem Máquina 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL